Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de State of Decay hoje no canal. E hoje, cara, eu vou mostrar algumas bases que eu tenho intenção de fazer, né? Que eu tenho intenção de tomar para a gente estar evoluindo o nosso pessoal. Porque é o seguinte, bases, ela tem que ter bastante espaço para estar construindo oficina, para estar construindo, no caso, a horta, para estar construindo enfermaria e outras coisas mais, né? Até mesmo um alojamento mais reforçado, com mais cama, com mais lazer, para a mente dos personagens ficarem 100%, tá? Lembrando que este jogo eu estou jogando no Play Anywhere, né? No sistema do PC. Deixa eu ver como é que está a situação. Bom, eu estou aqui parado bem neste local aqui, onde é que vocês estão vendo. Aqui é uma base, tá? Eu já gravei esse gameplay, só que deu um problema na placa aqui, deu uma queda de energia. Mas vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Cara, dá uma olhada ali, mano. Tá vendo aquele grandalhão ali? É aquele filhé da mãe. É o filhé da mãe que está aqui, mano. Ele está bem na nossa frente ali, mano. Você é louco, velho. Não vou enfrentar ele. Mas é o seguinte, o que eu recomendo vocês fazerem? Virem nos outdoors para estar liberando mais locais de área, né? No caso aqui, ó, é uma base. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar nessa base aqui, vou voltar para trás, só para mostrar para vocês a delegacia, que é um dos locais aí que, na minha opinião, seria ótimo a gente estar fazendo uma base, tá? Estamos eu, o Uzi e a Sim, né, no caso, nós vamos... Opa, não, não canta a pneu não, cara. Eu odeio quando acontece isso. Ele dá aquela jogadinha no carro, mano, e a gente perde completamente o controle. Vamos voltar para lá. Bom, metade, você está voltando só para mostrar a base para a gente? Sim, porque o foco do vídeo hoje é mostrando as localidades das bases. Seria este local aqui, uma das bases que eu gostaria de estar pegando como nosso alojamento. Sim, nosso alojamento principal. Porque nós temos aquela basezinha lá. Caraca, mano, isso é chato, chato, velho. Você pode ver que a Sim está com sono, está cansada, né, mano? Isso daí... Eu nem acredito que tem zumbi aqui, porque eu já limpei essa área, mano. Eu já havia limpado. Bom, aqui tem, ó... Um, dois, três, quatro locais de construção aqui do lado de fora. Sendo mais dois, mais um aqui do lado de dentro, né, que dá para a gente construir a nossa enfermaria aqui dentro, tá? Só que para tomar esse posto avançado, são mil influências, né? No caso, mil estrelas de influência. Dá um zumbi batendo lá dentro, cara. Então seria mil estrelas de influência. Agora nós vamos ir para essa próxima base. Lembrando que eu havia... Deixa eu ver se é aqui... É isso aí mesmo. Lembrando que eu havia ligado, né, para o pessoal das comunidades vizinhas para estar conseguindo materiais para mim. Sempre quando você for fazer uma missão, galera, sempre coloca aí para alguém procurar material para você. O pessoal colocar alguma coisa para você. Por quê? Fica mais fácil, né? De repente, tudo que você precisa está no seu caminho, né? Então isso aí ajuda bastante. Deixa eu ver aqui. Assim subiu de nível, foi para cidadã. Então, quer dizer, isso aí ajuda bastante. Ó, dá uma olhada ali. Quando amanhece, os zumbis eles ficam menos ativos, menos agressivos, né? Não que não possa te matar uma horda. Ela vai te matar sem dúvida. Mais um local de base aqui, tá? Vai, mano. Caraca, você viu? Não bateu. Vamos aqui colocar a nossa estamina de volta. Poderia ter deixado estabelecer. Bom, aqui temos seis camas, tá? Temos um, dois, três, quatro locais para construção. Pelo menos aqui do lado de fora, né? Seria muito interessante. Né? Construção sempre é boa. E mais uma coisa, galera. Tenta sempre ajudar os enclaves. No caso, ó, são quatro lugares lá fora e um aqui dentro, como na outra base lá, tá? Então, isso daí ajuda demais. Como assim? Mano, a Uzi já tá desossando lá. Vamos ver aqui. Pena que nas bases não tem coisa para a gente estar... Bom, aqui eu nem sei quantos que é. São mil também, mil de influência. São cinco lugares, né? No caso, são cinco lugares... São seis de cinco, né? No caso, para estar colocando o pessoal aqui com duas garagens. Então, quer dizer, local top para a gente estar conseguindo aí... Né? Uma base, um localzinho top aí para a gente. E já vamos ajudar aqui, né? Ajudar o cara do outro lado da rua aqui, ó. Porque é o seguinte, galera. O que eu posso dizer para vocês a respeito disso daqui, mano? O que é isso, cara? Não corre, mano. Vamos lá, vamos ajudar, vamos ajudar. Caraca, o Screamer deve estar lá na porta, lá. Onde é o Screamer? Temos que acabar com os Screamers, principalmente. Acabou? Tem um Screamer, cara. Você viu que o zumbi folgado dá... Dá mexiga, mano. Tem um Screamer, ele está lá dentro, ó. Ele deu a volta aqui, o outro lado da mão. Vai, cara. Acabou. Aqui fora, acabou. Boa. Bate. Mantenha a gente vivo, elimina todos os zumbis. Beleza, conseguimos tudo, cara. Agora vamos dar uma vasculhada e depois a gente conversa com ela. Mata aí, cara. Mata aí o zumbi. Mata aí, mano. Cara, como é difícil. Como é difícil conseguir isso daqui, cara. Como é difícil conseguir esse item, cara. Não posso fazer isso. Você já atingiu o nível máximo de habilidades, cara. Mano, mas como é difícil conseguir esses livros de mecânica, cara. Que é um dos livros que a gente precisa pra estar melhorando muitas coisas à base, cara. Sem esse conhecimento aí, você não consegue fazer bosta nenhuma, tá? Então isso daí, mano. Cara, que delícia, mano. Isso daí vai ajudar demais a gente progredir no jogo. Cara, cara. Muitos itens bons aqui, cara. Valeu a pena, hein, moça. E sempre uma musiquinha triste, né? Pra gente nos deixar deprê aqui por causa do jogo, né? A gente fica meio... Aê, cara, ó. Só item bom, velho. Tá faltando o quê? Opa. Mais um armarinho aqui. Temos que falar com a Judy, né? Daqui a pouco, mas a gente já vai falar... Ah, mano, preciso disso aqui, cara. Deixa eu já falar com ela. Preciso de comida. Peraí, peraí, mina. O que que a nossa base vai precisar, cara? Comida a gente tem o suficiente. Remédio. Material. Se ela tiver material, será interessante pra gente. Precisa de munição. Munição. Remédio. Vamos tocar com a munição, cara. Boa. Pegamos munição. Uzi, chega aí, cara. Eu preciso trocar com você. Você quer algo? Porque eu preciso que você me ajude aqui nisso daqui, cara. Boa. Apesar que o Uzi tá só o pó. Dá uma olhada no Uzi, velho. O Uzi tá... Tá complicado. Tá complicado. Bom, agora eu vou voltar pro nosso personagem aqui. Porque ela está com mais vida, mais estamina, né? E esse local aqui a gente pode pegar ele como o nosso posto avançado. Só por segurança, no caso. Mas eu não vou pegar ele. E é o seguinte. Aqui tem os encleves, né? No caso, encleves do que sobraram. Que no caso eles são, né? Desculpa aí, galera. Eles são meio neutro. Não vão nos atacar. E não vão nos dar trabalho, cara. Temos aqui um local aqui amigável. Temos que tá destruindo todo o núcleo pestilento, tá? Se caso a gente conseguir... Para tomar é necessário 400, no caso. Mas se a gente conseguir... A gente vai aparecendo outros núcleos pestilentos e tal. E a gente indo abrindo por esse lado aqui, ó, galera. Tá vendo? Outdoor. A gente precisa abrir todos os itens aqui pelo outdoor, mano. Eu acho que eu vou... Eu vou ir nesse outdoor aqui pra gente tá abrindo mais itens. Temos um problema aqui. Alguém pode nos ajudar? Vamos ver se a gente puder te ajudar. Cara, você tá ali atrás, mano. Mano, tu tá atrás, velho. Mas vamos fazer essa missão, galera? Porque é sempre bom você tá ajudando o pessoal. Só que seria bom eu tá arrumando outro personagem, né? E o principal, velho. Eu não vou deixar perder esse livro de mecânica. Então, o que que eu vou fazer? Cara, o que que dá pra mim fazer aqui? Ah, Uzi. Chega aí, cara. Opa, e aí, Uzi? Preciso de você. Preciso de você. Abre o porta-malas, cara. Não abre. Bom, eu vou encher o inventário dele aqui. Não é uma boa, mas vou deixar o inventário dele cheio. Se caso ele morrer... Coloquei a munição. Vou equipar essa arma. Vou colocar isso aqui aqui. Colocar isso aqui aqui. Isso aqui eu vou equipar, porque isso aqui é mais rápido do que a gente precisa. Eu precisaria, tá? Vou guardar isso aqui. Bom, eu acho que a gente tem item pra caramba. Temos material, tem um monte de coisa. E onde o cara tá, o cara tá lá atrás, velho. E o cara já desapareceu, mano. Já não precisa mais de ajuda. Esse é o problema. O cara já desapareceu. Então, vamos nesse outdoor aqui, ó. Luzi já veio com a gente. Outdoor, galera. Outdoor é sempre bom você tá abrindo, expandindo o mapa. Meu combustível está acabando. Lógico. Ô, louco, velho. Vai bater a porta mesmo na minha cara, vagabundo? Cinco dias de sobrevivência. Conseguimos mais combustível. Se vira aí, cara. E a nossa menininha, não, mano. Ela vai ter que voltar pra base. Não vai ter jeito. Não vamos poder mais explorar, porque ela já tá no limite da estamina dela. Olha, olha aí. Olha aqui alguns lugares novos. Daria um ótimo lugar para... Olha lá, cara, um local para a gente estar conseguindo Tenda médica militar Com certeza vai ter muito medicamento lá, né? Cara, dá uma raiva quando aparecem esses lembretes aqui no... Coisa, né? Caraca, velho, não vai dar Não vai dar para me ajeitar aqui Está aparecendo um lembretes aqui de aniversário não sei de quem, mano E fica aparecendo essa mensagem Você arrebenta comigo, Windows! Para, velho! Deixa eu ver aqui Bom, vamos voltar para a base, galera Já que a gente abriu alguns locais aí Vamos voltar para a base Colocar os nossos medicamentos Colocar todos os itens que a gente conseguiu Lembrando O combustível está No berro Achei que era um carro bom, mas não é Esses malditos berrantes sempre me dão dor de cabeça Sim, cara, sempre me dão dor de cabeça também E agora é chegar na base E ver como é que é, galera Desculpa aí, pessoal Nossa, rapaz Olha lá, o Blake começou a briga, cara É o seguinte, conforme você vai Conforme você vai Deixando o pessoal sem Sem muito o que fazer O pessoal cabreiro Vai acontecer isso daí, tá? Eles vão arrumando problema Eles vão discutindo entre eles Tá ligado? Então você... O bom é você pegar E usar todos eles Como assim? Jogar com todos eles Aumentar a moral deles, tá ligado? Para não ter dor de cabeça depois Agora é só... Ah, mano, de novo? Caraca, mano Você é louco, mano Acaba com os caras aí, mano Bom, galera Já temos todos os nossos itens Né? Guardados E agora é trocar de personagem Porque tá ligado, né, mano Não dá pra... Olha lá, temos 16 material Temos 22 comidas 16... 16 kit médico Dá pra gente dar um up aqui, ó Dá uma melhorada aqui, ó Pra estocar mais comida Estocar conhecimento em munição Água Conhecimento em força elétrica E assim por diante, mano Vamos lá Deixa eu fazer o seguinte O que vai acontecer, hon? Vamos mudar pra esse personagem Vamos... Tô louco, velho Não vai mudar pro personagem, não? Vamos na base aqui Vamos ver o que a gente... Nossa, mano Todo mundo lascado, velho Vamos mudar pra esse personagem O pessoal tá meio cabreiro aqui, velho Os estabelecidos estão postos avançados, mano Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu só preciso... Produz o silenciador, kit de ferramenta e molotov Vamos ajeitar aqui, cara Vamos ajeitar aqui Precisamos dar uma melhorada na oficina Ou a gente poderia ter até deixado, né, mano? Vamos ver o zumbi, cara Nosso armazém é limitado Quando ignorar isso, podemos ignorar isso Beleza, vamos mudar Vamos ver se dá uma melhorada aqui Deixa eu ver aqui Separar munição Encher galão Vamos ver se a gente consegue dar um upgrade aqui A gente precisa de alguns conhecimentos Coisa que a gente não tem Temos tudo o que precisa, só não temos conhecimento Então, galera, é o seguinte Já que não temos conhecimento Eu vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa eu pegar uma thumbzinha aqui da hora Não dá pra colocar o modo foto, mano Eu gostaria Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal de... Olha, caraca, velho A ordem de zumbi aqui Tá vindo, que tá vindo Babando, mano Os caras tá aqui, ó Dá pra gente melhorar a cozinha aqui também Dá pra cozinhar Dá pra fazer muita coisa Mas tamo junto É nóis Valeu, Metagame com mais um vídeo pra vocês E fui